Música Chegou a hora de mais um ITM TV, o programa de hoje está muito bom, olha só porquê Música O top model Marlon Teixeira conversou comigo sobre a carreira, as ondas e muito mais Música A Jana te dá uma dica de beleza imperdível Música Make de gripe, ele não pode ser muito forte, né? Não, porque piora Piora? As angels Alessandra Ambrose e Candice Swanepoel me ensinam a fazer poses de bonita Música E o estilista inglês Gareth Poole fala sobre sua relação com as estrelas da música O Marlon é um dos modelos mais cobiçados do Brasil e do mundo, fez campanha com a Top Let e passou pelo Brasil pra editar com exclusividade pra reserva na São Paulo Fashion Week E claro que eu fui lá conversar com ele, olha aí Música De tops mulheres, badaladas e aclamadas aqui na São Paulo Fashion Week existe um top masculino que é o Marlon Teixeira que tá arrasando e fazendo todos os melhores trabalhos no mundo Marlon Como é que você se sente assim sendo tipo a Gisele Bündchen masculina? Pois é, eu me sinto o Marlon acho, normal acho que será um mega prazer se comparado assim mas eu me sinto só o Marlon, eu acho Música Agora como é que tu entrou no meio da moda? Assim, caiu de brincadeira, né? É, da total O Anderson da Waymoda eu me conheci a minha família me convidou pra ser modelo acabei vindo pra São Paulo por uma lesão no joelho tive que parar de surfar e vim pra São Paulo fazer um book e no outro dia fiz um cast pra Paris pra Milão e fui direto pra lá duas semanas depois fui pra lá Música Você sempre fala que a tua história é o surf mesmo você já chegou no ponto de falar não, eu sou um modelo agora e é essa a minha história? Pois é, o meu sonho sempre foi ser surfista profissional viver do surf e tudo mais só que a gente não pode ter tudo o que quer então hoje eu acabo tendo que admitir que a minha profissão é sim ser modelo Gente, que tristeza ele tem que admitir olha a tristeza que ele fala que ele é modelo porque ele é do surf não adianta eu acho que o surf vive dentro de mim sabe, eu acho que a minha vida tudo, eu tô em qualquer lugar que eu esteja eu penso em praia, surf então tem como eu acho que eu vou viver pra sempre do surf dá pra misturar alguma coisa do surf no teu dia a dia? dá pra ir fazer um casting de modelo com uma roupa de surf assim? misturando? com certeza com certeza pô, eu tenho várias roupas de estudo que eu vou pra cast inclusive a maioria das roupas que já me elogiaram foram de marcas de surf muito porque a maioria dos estilistas hoje tipo, gostam do lance de skatista surfista então eles acabam gostando tu acha então que foi esse teu diferencial assim, de tô desencanado sou surfista não tô na onda de modelo aí deu certo pô, pode ser você vai num casting pra conhecer o Karl Lagerfeld assim, você vai de tênis chinelo desencanado na boa tranquilo se for verão vou de chinelo e calça jeans esse é o diferencial, gente como foi trabalhar com a Lea, tia? assim, todo aquele alvoroço em cima dela, das fotos foi tranquilo? você sentiu a vontade? ah, foi super normal, né? foi como trabalhar como qualquer outra pessoa que fosse homem, mulher modelo ou não então foi super normal o profissional na praia ainda tava na tua pô, tava em casa tava tudo certo agora me fala das músicas da tua vida a música do surf e a música do modelo putz, eu amo rock eu acho que com a minha vida como hoje eu tô muito mais na cidade assim, tal vamos, sei lá pegar, ligar meu iPod botar um rock sei lá, Jim Morrison uma banda bem que é um pouco antiga que eu sou louco também que é Collective Soul então eu acho que assim mais quando eu tô mais na cidade eu ouço muito mais rock assim, eu acho e antes de pegar uma onda o mesmo tipo de música? ah, pô depende, depende também porque eu amo ouvir um Black Sabbath antes de entrar na água ouvir uma música eletrônica eu gosto bastante do estilo dela um estilo meio roqueira mas princess aí eu acabo me identificando que eu acho bem despojado é um estilo mais largado não um estilo tão certinho mas é um estilo também elegante né ela é sweet rock digamos assim que ela sabe ela tem instrumentos mais delicadas mas tem hora que ela usa vai um rebite uma taxinha um cuturno desde 2002 quando ela começou assim né ela inovou bastante né porque todas as outras cantoras pop assim tipo era muito clichê tipo semi nua sabe dançando e ela sempre teve um estilo próprio assim ela continua do jeito que ela sempre foi ela só amadureceu né como acontece com toda menina ela era uma skater girl antigamente andava de skate andava usava né calça larga hoje em dia depois ela casou ela ficou mais feminina ela descobriu o novo lado dela de mulher antes ela não vestia nem muita saia não vestia rosa aí ela resolveu assim extravasar mesmo eu acho que a marca registrada dela com certeza seria a mecha rosa all star all star do cano alto cano baixo e também bastante coisa preta é o olho preto eu acho que todo mundo que usa o cabelo escorrido e olho preto de uma certa forma se inspira nela assim hoje eu me vesti pensando nela né tipo usar unha preta por causa dela tal all star essas coisas pelo que eu tô agora é mais parecido com o estilo antigo dela que era mais all star jeans mesmo mas a camiseta personalizei porque é uma coisa diferente o meu cabelo assim porque por causa do videoclipe dela o smile que eu amei o cabelo dela e essa roupa assim porque ela ela é rosa com preto então eu adoro essa combinação de cores junto com com essa calça ela é rosa